A paróquia São Cristóvão foi beneficiada com as doações arrecadadas pela empresa Soma Fértil, uma das parceiras da campanha Natal para Todos em 2021. Ao longo de 30 dias, a campanha arrecadou mais de 5 toneladas de alimentos não perecíveis. E aqui na paróquia, as doações vão atender 40 famílias cadastradas, além de pessoas necessitadas que aparecem todos os dias em busca de ajuda. Foi muito emocionante, porque nós somos acostumados a receber já aquela quantidade rotineira de todos os meses. Mas ver tanto alimento chegando, a gente pensando que já estava acabando e vendo mais chegar, mais chegar, me emocionou de fato, porque a gente sabe da realidade atual, de tantas pessoas que chegam aqui na porta, às vezes até chorando, querendo, e a gente nem pode ajudar, não tem como atender. A associação Tio Cleobaldo também comemorou a chegada dos donativos. O fundador, Cleobaldo Martins, conta que começou a ajudar pessoas carentes ainda na década de 70. Mais de 40 anos depois, a instituição segue alimentando quem tem fome. Prepara em torno de 10 a 12 mil refeições por mês, que são entregues a moradores de rua da capital todas as quartas-feiras e domingos em várias regiões de Goiânia. A gente tem o prazer de ajudar a servir, porque eu mexo com famílias de dificuldade muito grande. E além disso, eu tenho os parceiros, né? Vem instituições aí que estão passando muita dificuldade, está trabalhando com 20 homens, outra trabalhando com 30, vem e me pede ajuda e nós fazemos a partilha, né? Marcelo e José Ronaldo hoje são voluntários, mas já estiveram nas ruas e passaram por dificuldades. José Ronaldo veio do Rio Grande do Norte em busca de oportunidades. Eu fiquei pegando comida aí, já faz uns três meses que eu comecei a pegar comida, né? Se não fosse com essa ajuda, como é que seria para o senhor? Seria mais difícil, muito difícil mesmo. O Marcelo veio de São Paulo e depois de um desentendimento familiar foi parar nas ruas. É um lado da minha vida que eu não conseguia entender, que eu não sabia que existia. E hoje em dia eu me sinto muito bem fazendo isso aqui, aprovam as pessoas caras de ua. A associação também entrega cestas básicas para mais de 4 mil famílias cadastradas. E as doações arrecadadas pela Flávio Calçados chegaram em boa hora. Sempre os empresários estão preocupados com a gente, sempre estão ajudando. Cesta, alguma coisa, dando incentivo, né? As pessoas físicas têm ajudado, vem, traz um arroz, traz um óleo. Quando os outros perguntam, o que o senhor está precisando? O meu fraco é esse. O meu pessoal é simples, arroz, feijão, óleo, açúcar. Hoje, 51 idosos vivem no abrigo São Vicente de Paulo, em Goiânia. E a doação de alimentos arrecadados pela Unimed vai garantir que a instituição respire aliviada pelos próximos meses. A doação recebida nesse instante é uma somatória dos nossos esforços. Vem para fazer uma cobertura do que, de fato, é necessário no nosso abrigo. A gente tem tido muitas dificuldades nesse aspecto da alimentação em geral, dado as crises que temos sofrido, dificuldades. Então, essa ajuda é de suma importância para nos possibilitar manter eles bem alimentados e bem nutridos. Muito bom. Para a empresa parceira da campanha, nada mais gratificante do que poder colaborar com quem mais precisa. E para nós é uma satisfação ter aqui alimentos, né? Os alimedos que a gente tanto arrecadou, veio para cá, para a instituição que a gente também ajuda de forma mensal. E isso nos ajuda a ver também os idosos recebendo os alimentos, principalmente nessa época, que é a época do Natal. Precisa sensibilizar as pessoas a doarem e também ser mais próximos para um ano novo. Então, para nós é importante ver esse tipo de ação acontecendo aqui em conjunto com a RECOR. Obrigado. Obrigado.